Esse é a minha 14, vem aqui atendo pra vir, escreveu Pedro Neto, Tiago do Japão e Pedro Neto pra retornar e Fernando Santos. Essa música é diferente, viu? Ô, Merson, o show a partir agora. O Romero que está presente, autorizou o show a partir, recebe a conta, passou a volta, ele vai descendo. Aque Mariana da Vossa, o Marinho do Cabocá. Dúbal Pernambucano descendo, vai pra Vá, de um escapulinho, vai embora. Zero. Flavio pra vir na 2028, aperta pra vir também, o último suborte da Lúcio, aperta lá, pra Urso Gomes. Pedro Neto na terceira, autorizou o show a partir dessa dupla, vai em boa e vai Fernando. Dupla que vai descendo, o reflete, transcoce, caramba, e carabeta. Aí é bom, o Jardim vem na boca, ele vai desfilando, recebe a conta, passa a sua volta, dessa dupla, vai em boa. Vai até 22, capricha, Pedro Neto, vem Flávia Mordes. Vai pra faixa, dupla pernambucana, chama na cangota, o município, aquele brincai. Olha o boi. Aí a dupla que a volta, autorizou o seu cabelo, ele vai descendo. Ele volta no brinca, tinha bola, o animal que leva o sangue do afalo, vem em mim, recebe a conta, passa a sua volta, dessa dupla. Vai Flávia Mordes, onde seu gome voltou, vem Cabelinho voltando. Ele capricha, vai pra faixa, pra fazer valer, joga na mão direita, vou dizer aquele brincai. Valeu boi. O edição já volta, apresentando o boi, tá no pé, tem o cabelinho, vem ao seu lado, ele volta, a dupla, o São Caetano voltando. Autorizou o boi, partiu, vai no boi. Vai a dupla descendo, São Caetano, da raposa, o pé no burro, vai no boi, desce o cavaleiro. Bora, deixa eu passar o boi, vai lá, vai no boi. Bora arrumar pra passar, primit, vai passar. O edição Gomes aqui, vai descendo, autorizou o boi, já partiu, posição legal, vai descendo ele. O edição Gomes, onde seu gome vai pra faixa, ele chama na cangota, vou dizer aquele brincai. Valeu boi. Aqui, Maru Alves, de Vaquejara, dupla, volta, é a 2062, vai boi. O edição estava ao seu lado, ele vai descendo, desce a dupla, recebe a cola, passa a sua volta. Vem Pedro Neto, vem Pedro Neto, voltando. Vem Fernando chegando. Alex Alves, descendo, capricha a dupla, passa a volta, e desce a paraíba. Ele vai pra fazer valer, o Bois Capulim foi embora. Zero. E a dupla, voltando ao Manão, Pedro Neto, apresentando, vem Fernando, sendo voltando. E a dupla, que é dos bães, repara-se com as caras boi, carrapeta, vai boi. E a dupla, pela Bucana, que vai descendo, autorizou o boi, já partiu, recebe a cola, passa a volta, ele vai descendo. E o Neto, que está pra gente, passa a volta, desce a dupla, vem Henrique, voltando. Ele vai pra fazer valer, cálculo de chance, ele chama na cangota, vou dizer aquele brincai, pesou, vai boi. Zero. Tudo certo, a pista liberada, a dupla, voltando a tofeira, na pista, ele já autorizou o sangue, aperta, e desce a dupla, que é para a renda vertentes. Desce a dupla, pela Bucana, recebe a cola do Bucana, já passou a volta, 3.157, capricha, vai pra faixa, a dupla, ele vai pra fazer valer, chega na mão direita, vou dizer, equilíbrio, vai rouper, vai embora. Zero. Equipe Planteca, veículo de baque, dupla, voltando a Bahia, que se apresenta. Bruno, vem na 32, 60. O Alvimenta, Raul, pra retornar, já vem a seguida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aperta a balança, a moeda pra cá, balança pra cá. Bruno de Tales, apresentando, Daniel, dupla, voltando, equipe do resto de Bahia, no que volta, Bahia, se apresenta. É, praticar veículos. Raul Bernardo, pra retornar, pra depois ver o Raul, vem o Neto, voltando. Lavanderia, Vila Bela. Oito vezes é preguiçoso, o garoto, Bruno, que está na moral, dupla, que se apresenta. Aí, autorizou, saca perto, vai partir para ele, representando barreiras. É, sou oeste, Bahia, não vai no boi. Vai, Daniel, chupou e passada. Pega pra cá. Bora, home, vai, chapaça. Tudo certo, é o garoto, Bruno, que está na presença, autorizou, saca perto, vai partir para lá, vai no boi. Em nome da Planteca, vai, desce a dupla, que é dois, para barreiras. É, Bahia, Capri, já recebe a cara, não passa a sua volta. Aí, Bruno, descendo. Ele vai pra faixa, pra fazer valer, a reja, chama na mão direita, vou dizer aquele brincai. Valeu, boi. O do centro, Raul, já vira o morão, para o bui da vez, autorizou, saca perto, para ele, a dupla, que é dois, para surubir, descendo, a joia da casa. Oi, desceu, valeu, vai no boi. Aí, o cavaleiro, que é para frente, a lavanderia, Vila Bela. Ele vai desfilando, bom, cangota, vai no protetor, na calda do boi, já passa a volta, rocha o nó. Vem, esse, voltando. Aí, o Bernardo, o Carpreio, já vai pra faixa, ele desce, chama na cangota, o boi, pesou, vai, mora. Claro. Obvimenta pra vir, vem, Luiz Henrique, vem, Zé Borges, voltando. Lá vai, boi. O do centro, Raul, que volta, para se apresentar, Vila, voltando, todos os outros, saca perto, vai no boi. Ao seu lado, vai, Nenega. E a dupla, que é dos Mara Fé, que vai descendo, é pior, Pernambuco. Oi, na contramão, deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar, lá vai, boi. Raul, que vai descendo, ele vai desfilando, recebe a calda do boi, já passa a volta, desce a dupla, que é dos Mara Fé, que é pior. Agora, 40, 87, descendo, vem, Arturzinho, meu patrão, voltando. Almozinho, vai pra faixa, capricha, a dupla, desce, aí, leva da carga. Fala, boi. Ao seu lado, Neto, meu patrão, Parque Olavo, o Galheiro, o Maurício, aí, desce, Alagoas, vai, boi. Fala, agora, no que está presente, a todos os outros, hoje, a partir, recebe a calda, passa a volta, capricha. Fala, Arturzinho, descendo, recebe a calda, passa a volta, dupla do Parque Olavo, o Galheiro, o Maurício, Alagoas. 41, a quadra, descendo, a dupla, chama na cangota, vai, desce, aqui, lembra. Acredite, boi, cai. Alô, Pedro Neto, pra retornar, já vem, seguindo, volta, Pedro. Pedro Neto, pra voltar, vai, depois. Lucas Galinda, que está presente, ele aqui em cima, se autoriza, já, dessa, a dupla, vai, boi. Recebe a calda, passa a sua volta, dupla de cabra, o capital do forró, protetores, MMC, dessa, a dupla, capricha, vai, para a faixa, aí, chama na cangota, vai, desce, aquele, brincar. Vale, boi. Tudo certo, Pedro Neto, a vez, ele monta a mão de pelar, que vai, Marília, autoriza, já, dessa, a dupla, vai, boi. Aí, ó, o Maurício, Alagoas, Pernambuco, descendo. Vale, boi, vai, só, liga, copo do Brasil, só. O Maurício, vai, romper, vai, bora. Zero. Luiz Henrique, na peste, ele volta, para se apresentar, Zé Bode, vem a dupla, aqui, do Banho de Natal, voltando. Rancho, LL, vai, quebrado, ele já autorizou, sangue a perda, vai, no boi. Foi partido, a bala, recebe a calda, passa a volta. Luiz Henrique, Zé Bode, recebe a calda, o garoto, passa a volta, ele tem habilidade, com a boiada. Aí, a companhia da Madeira, Natal, ele vai, para fazer, vale, capricha, dupla, vai, fechando a rodada, chama na cangota, vai, vai. O Pedro, vou passar o boideiro, aqui. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi, vai, pesa, vai, mora. Zero. Valeu, boi. Aqui, Pernambucana, que vai descendo, outro jogo, sangue a perda, foi partido, a bala, perfeito, ele vai na calda, do boi, já passa a volta, dessa dupla. Aí, Lucas Galindo, ele vai, para fazer, vale, capricha, 41,70, vai para a faixa, aí, a chama na cangota, vem, coi. Valeu, boi. Não deu certo, a pista liberada, apresentando, Pedro Neto, Fernando Santos, o lado, outro jogo, já dessa dupla, que representa o Aramazu. Aí, Monteiro, dessa, baramba, oitá, valendo, pega, aprovação. Pernambucana, Pedro Neto, que está presente, outro jogo, sangue a perda, ele vai na calda, do boi, já passa a volta, Aramazu, descendo. Aí, Monteiro, dessa, baramba, passa a volta, ótimo, não, capricha, Pedro Neto, vai para a faixa, ele chama na cangota, vai, desce, aquele brinco, vai. Valeu, boi. O animal que leva o sangue do Apolo, vem, me é, guarda, produto, cheira, apolo, voz. Olha aqui, bora, aperta, balança, apoiada, sangue a perda, outro jogo, sangue a perda, o boi, na contramão, vai, rompendo, vai, Flaviar. E aí, Arturzinho, meu patrão, voltando, vem, Neto, meu patrão. Aí, Assurubim, desce o pé no buco, o boi, na contra da mão, vai, rompendo, vai, Flaviar, Borges. Boi, rompiu, para passar, boi, rompendo, boi, rompendo, boi, rompendo, rompendo, foi, mora. Zero. E o Arturzinho, que está na ficha, ele volta, Arturzinho, meu patrão, dupla do Paco, olha, fica ali, doutor, os outros, sangue a perda, vai, não, boi. E aí, Muricy, descendo em Valagoas. O Arturzinho, 64, ele vai desfilando, vai no bui, que é Samba, agora, passou a volta, Barturzinho, meu patrão. Ao seu lado, Neto, meu patrão, desce a dupla, que é dos Mano, Muricy. Ele vai para fazer valer, chama na canhão, alto, o bui, vai, pesa, acredita. Boi, pesou, foi, mora. Zero. O setor, Pedro Ney, que volta, Pedro Ney, que está presente, o Neto, na sua lado, vem a dupla, que é dos Mano, Biel, só lá, voltando, não, boa. Aí, desce a dupla, vai na bocana, vai no bui. Ele monta, plantão, eterno, ali. Aí, o Arturzinho, o bui, partindo, a bala, vai no bui, que é Samba, quando, passou a volta, caprichou. Aí, para fazer valer, para fechar a rodada, categoria jovem. Pedro Ney, vai para a parte, ele desfila, chama na mão direita, Muricy, aquele brincai. Valeu, boi. Prepare o seu coração, prepare a sua emoção, meu povo, começa. Faz a rodada agora. O Arturzinho, o trabalho vai controlando, Pedro Neto, o Vinar. Vem, 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 vem comigo, agora o meu DJ passou a volta, sensacional, Pedro Neto. Segura, garoto. Valeu, boi. Valeu, boi. Aconteceu o que vem da pista, agora a churrascaria, Nossa Senhora de Lourdes, São Caetano, o que vem da pista, o garoto, vem aí. Vem, apontando para o dedo, passou a volta, sensacional. Vem, agora, e é para fazer valer, segura. Para salvar ele. Bruno Teles, Bruno Teles, Bruno Teles. Vamos lá. Está tudo certo, passou a volta, sensacional. Não vai com tudo agora, vem com você. Só para potência, é para fazer, valeu. Valeu, boi. Valeu, boi. Lucas, quem se apresenta, está tudo certo, a pista liberada é Lucas, que volta. Agora estamos no Parque Jatraldino, 86 anos de tradição, história, cultura, nordestina. Aí vem ele. Ei. Contra o protetor, passou a volta, vai com você agora. E é para fazer valer, segura. Valeu, boi. Valeu, boi. Cavalo forte. O suplemento do cavalo, campeão. Vamos lá. Vendo, né? O Teresão trabalha, vai contra o garoto. Vem aí, já passou a volta, vem para cá. Está com você agora, só na potência, é para fazer valer, segura. Valeu, boi. Está tudo pronto agora, a pista liberada, o trezor. Ei, são cinco finalistas que vem agora. Pedro Neto, vem lá. Passou a volta sensacional, Pedro Neto, vai com você. Agora, garoto, só na potência, segura. Sério. O Disson que se apresenta, vem agora. Bora, esteira, deixa eu passar o boi, vou atrás do boi. Vem o Disson, vem ele, vem o Disson, vem ele. Aí, vem ele. Ele vai trabalhando, vem controlando o garoto. Vem aí. Passou a volta sensacional. Vem o Disson. Vai com tudo agora, está com você para fazer. Valeu. Valeu, boa aí. Bruno, é a Bahia agora, a Bahia. Bruno, vai passar, Bruno. É o Bruno que se apresenta, é a Bahia que vem, vem com ele agora. Vem lá, vem Bruno, vem. Na ponta do protetor passou, falta sensacional. Bruno, vem. Representando a Bahia, vai com você. Segura, garoto. Valeu, boa aí. Agora tudo certo, a pista liberada, outros outros trabalhos, vai controlando aqui, o show não para, um boi, tirando o pé, o outro botando a mão, categoria. Vem, é o jovem que vem agora para fazer valer, garoto. Zero. Estamos aqui com o Palasco, o Pintão, o Palhaço, é que bota a pegada aqui na pista e vai dar Deixa eu passar, Alex, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar o Boi. É o Boi, é o Boi, é o Boi. É o Boi aí, velho. Vambora, vambora, vem lá, vem, vem. Segura, garoto, pois que apuniu, vambora. Zero. Com esse resultado aí, correram cinco duplas, três perderam e dois fizeram. Vambora. Vem o Unison na pista, o garoto do trabalho vai controlando, aí vem ele. Na ponta do protetor passou, falta sensacional. Vem, vem. Tá com você agora o Unison, solta a potência, segura, garoto. Zero. É a Bahia, é o Bruno, que vem na pista desse momento aí, vem ele. Já o trezor, já o trezor, já o trezor, já o trezor. Deixa eu passar, vambora. Deixa eu passar o Boi, vou trair o Boi. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vai, vambora. Ele vai trabalhando, vai controlando o garoto, vem aí. Na ponta do protetor, o estado da Bahia, que vem agora. Vem, é o Bruno que vem. Pra ser o grande campeão, vai com tudo, solta a potência, pra fazer. Valeu, Boi. Pesou no braço, e foi embora. Dois correram, dois perderam, volta os dois. Aí vem o garoto na pista, nesse momento, vem o Unison, vem ele, vem o Helio. São Caetano que vem na pista, nesse momento, o Unison que vem na... Vambora, garoto, vambora. Na ponta do protetor, passou, volta, vai com você agora, pra fazer, valeu, segura. Valeu, Boi. Pisa liberada, pista liberada, já o trezor, já o trezor, já o trezor, vambora, vambora, vambora. O Unison já parte da vantagem, agora o Bruno vem lá, uma vez. Olha, pra cá o Boi, Patrinho. Ele vai trabalhando, vai controlando, vem aí, vem, é a Bahia que vem, vem. O Bruno vem lá, passou, volta sensacional, tem que fazer, valeu, pra empatar, solta a potência no braço agora. Segura, garoto. Zero. Parabéns, Urizo. Parabéns, cara. Valeu, Urizo, parabéns, Helio. Putz, você não sabe ainda, porque você tava correndo, tá preocupado em botar o Boi e ganhar o título. Pra somar pontos. Mas deixa eu dizer a você, Urizo, com essa pontuação de hoje, você estava na sexta colocação. Você deu um pulo agora, um avanço, tá no segundo, viu? E tem algumas etapas aí, que dá pra você ir mais pra frente ainda. Portanto, Padre, parabéns, viu? Você foi muito bem e conquista esse título merecidamente. Parabéns. Obrigado, prefeito. Quero primeiramente agradecer a Deus. A todo o povo de São Caetano que tá na torcida por mim. A meus pais, as minhas tias aqui, a meu tio, a Cauã, a El Cabelinho, por ter estirado. E é, prefeito. É uma honra muito grande. Porque tem uma pessoa... Eu era muito querido. Era meu avô. Ele sempre torcia por mim. Ele fazia de tudo pra me instalar as corridas. Eu sei que onde ele está agora, ele tá muito feliz por mim. É isso aí, gente. É muita emoção. E só ele e a família sabem, né? O quanto é importante esse título. Você também, que faz parte aí do grupo, né? Sabe o quanto o avô dele representou muito. Era muito seu amigo também, né? Sempre estava do seu lado. Mas agora é um momento de alegria, de felicidade. E onde ele está, ele tá feliz também. Porque tá vendo que vocês estão aí avançando cada vez mais pra chegar no primeiro lugar. Parabéns pelo seu trabalho, Elio. Boa noite a todos. Obrigado, prefeito, por suas palavras. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. A esse menino aqui. Eu posso dizer que esse aqui, fomos criados juntos, prefeito. Dez de novinho que nós... Ele pode dizer que começou a correr comigo. E hoje está um homem aqui, ó. Todos. Obrigado. Seu pai, sua mãe, suas tias, minha esposa, tá aqui. E... Você quase fazia eu chorar quando você agradeceu a seu avô. E com a semana tem uma vaquejada lá, prefeito. Lá em nós. E a homenagem a seu avô. Você sabe disso. Se uniu os amigos todinhos dele. E pediu pra nós fazermos essa vaquejada, prefeito. E vai ser uma homenagem a ele. Não é minha, nem de Leandro, nem ninguém não. É dele. E obrigado, prefeito. E tem uma pessoa que eu preciso agradecer muito, que é o Valdo Vino. Ele está na torcida, essa hora da noite. Pedro Guerra, obrigado por ter avisado, viu. E também é meu primo, Val, que ele está lá em Recife, está assistindo. É isso aí, então receba aí os troféus das mãos.